Fala papaisada, como é que cês tão? Eu tô suave, tranquilo Bom, hoje eu vim trazer um vídeo diferente Eu acho que vocês vão gostar Não é sem camada Uma roupa gigante de alumínio Eu tenho 13 pacotes de alumínio E eu vou fazer uma roupa gigante Vou ficar tipo um robozão, entendeu? É meio que uma armadura de alumínio Será que vai funcionar? Vamos descobrir Eu vou fazer uma roupa gigante de alumínio Então galera, estamos aqui com a minha armadura Eu tô parecendo um gás ambulante Será que essa armadura funciona? Vamos testar, Gabriel Dá um soco aqui Primeiro é soco Não é? O que faz isso aqui agora? Não é? Bate por de novo Eu sou um guerreiro das cruzadas Eu sou um guerreiro das cruzadas Eu sou um guerreiro das cruzadas Vem aqui uma vez Não, não é? Vai, eu vou te dar um pulo Vai É isso É isso É isso É isso Eu vou te dar um pulo No eu estou pergunto Ai meu mul oi Vai ferindo Amor Muito bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nu, mas que calor que esse trem faz. Tabuloso. Até o próximo vídeo. Um beijo, falou e tchau.